Valeu, moçada. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Gente, o Tricolor já encaminhou como é que deve ser a sua reapresentação agora para a retomada dos trabalhos após toda essa tragédia que a gente vivenciou aqui no Rio Grande do Sul. Após não, né? A tragédia segue, infelizmente, mas a gente está sendo obrigado a voltar ao futebol e o Grêmio está fazendo essa retomada, vai ter que fazer essa retomada aí nos próximos dias. O Tricolor, como eu trouxe no vídeo anterior para vocês aqui no nosso canal, escolheu o CT do Corinthians para poder voltar a treinar, fazer os seus trabalhos. E o estádio Couto Pereira, no Paraná, estádio do Coritiba, deverá ser o estádio onde o Grêmio mandará os seus jogos. Por que ainda não é certa essa questão do estádio? Porque precisa de um aval da Comebol. A Comebol precisa aprovar o Couto Pereira para receber os jogos da Libertadores. A Comebol é muito exigente nessa questão de aprovar os estádios. Tem questão de estacionamento, internet, questão de torcida, segurança, gramado, iluminação. Então tem muitos detalhes que a Comebol precisa aprovar e a tendência é de que a Comebol aprove, tá? Mas o Grêmio precisa passar por esse aval da Comebol para poder definir o Couto Pereira como seu estádio a partir de agora. Mas o Tricolor treinará no CT do Corinthians. Inclusive a reapresentação dos jogadores deve acontecer na noite desta quinta-feira, já lá em São Paulo. Então o Grêmio treina no CT do Corinthians e joga no Couto Pereira, a Comebol aprovando o estádio nessa nova avaliação que a Comebol deve fazer. Beleza? Bom, para a gente falar um pouquinho sobre essa reapresentação do Tricolor, eu vou trazer para vocês aqui alguns detalhes das lesões do departamento médico do Tricolor. Por que vocês lembram quem estava no departamento, as lesões que tinham, quem estava próximo de voltar, quem demora mais um pouco? Eu vou trazer para vocês aqui um panorama geral de tudo isso. Porque a gente precisa superar a falta de ritmo, quase um mês parado, passou quase um mês de tudo isso, né? Vai passar, vai completar quase um mês quando o Grêmio estiver voltando lá no dia 29. Então a gente precisa trazer, eu vou trazer para vocês aqui um panorama geral de tudo isso. Nós temos no nosso DM hoje, Jeromel, Pavon, Mike, Reinaldo, Jonathan, Robert, Mila, André Henrique e Gustavo Martins. O Reinaldo, a gente até tira dessa lista porque o Reinaldo já estava voltando, já estava na transição física, já estava praticamente liberado para os trabalhos mais pesados. Então o Reinaldo a gente até tira dessa questão aqui. Porque o Reinaldo, ele já trabalhava com bola, então o Reinaldo já está praticamente à disposição do Renato. Claro que ele está com uma defasagem muito maior do que o resto da equipe, afinal de contas o Reinaldo está sem jogar desde o dia 2 de março, enquanto o resto do pessoal fez o seu último jogo no dia 30 de abril. Então claro que o Reinaldo tem uma defasagem muito maior. Mas ele vai readquirir com o resto do grupo aí nessas duas semanas e quem sabe já fica à disposição para o confronto contra o Destroins. O Mike, ele também tem esse detalhe. Porque o Mike, ele já aparecia nos trabalhos no campo e o atleta, mas ele ainda não tinha sido reintegrado. O Mike, ele precisava passar por uma reavaliação, que naquela época ainda não aconteceu e deve acontecer agora e depois começa a transição. Então o Mike é outro que está muito próximo de ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi. Assim como o Pavon. O Pavon, ele fez a sua última partida contra o Atlético Paranaense no dia 17 de abril. E o Pavon, ele deverá passar agora por uma reavaliação, porque já está fechando o tempo de recuperação dele. E aí ele deve ficar à disposição do técnico Renato. Pelo menos essa é a tendência, né? Depois dessa reavaliação. Então o Pavon é outro que está muito próximo de retornar. Assim como o Gustavo Martins. Lembra do Gustavo Martins no jogo contra o Operário? Ele sofreu uma lesão de grau 1, uma lesão muscular. E uma lesão de grau 1 é 15, 20 dias aí de recuperação. Quando o Grêmio se reapresentar mais uma vez, quando voltar tudo o futebol, o Grêmio já vai ter passado quase 30 dias. Então o Gustavo Martins já fica à disposição do técnico Renato Portaluppi. Nós temos ainda no departamento Jonathan Robert e Mila, com lesões no joelho. E esses, assim, devem demorar mais. O Jonathan Robert, inclusive, passou por cirurgia nas últimas semanas ali antes da paralisação. E o André Henrique teve uma lesão multiligamentar no tornozelo. Esse demora um pouquinho mais também, tá? Bom, gente, hoje pela manhã a TV Globo sobrevoou a parte onde fica o CT do tricolor em Porto Alegre. E, gente, olha só as imagens. Está completamente alagado ainda o CT do tricolor. É impossível tu colocar um tempo pro Grêmio voltar a mandar jogos no CT... A mandar jogos, não. A treinar no CT Luiz Carvalho. A gente consegue ver ali na parte esquerda do vídeo ali, ó. Porque tem ali alguns carros do tricolor que estão numa espécie de rampa. Vem ali na pontinha ali na parte esquerda, ó. Tem os carros ali de bico pra cima, ó. E ali a gente consegue ter uma noção da elevação que é o prédio do CT. Porque, embora o gramado esteja muito alagado, esteja comprometido... O CT, a parte ali onde ficam os equipamentos, as academias, a garagem ali, ó... Ali não foi tão afetado. Ali não chegou a entrar água. O Grêmio até fez um trabalho de levantar todos os equipamentos. Com medo que a água acabasse entrando na parte do prédio. Mas isso, felizmente, não aconteceu. O Grêmio não teve esse prejuízo. O Inter teve. O Inter, inclusive, tá beirando os 35 milhões de prejuízo porque perdeu todos os seus equipamentos. O Grêmio conseguiu evitar tudo isso, né? Porque é uma parte bem mais alta ali a do prédio em relação ao gramado. E o Grêmio conseguiu evitar todos esses prejuízos. A gente consegue ver que tem água lá na beira da pista. Olha só, tem muita água ainda que precisa ser retirada. Então vai demorar bastante ainda pro Grêmio voltar a treinar no CT Luiz Carvalho. Mas, dos males, o menor na questão de prejuízo. O Grêmio não perdeu os seus equipamentos. Vai ter que fazer toda a troca do gramado, provavelmente, tudo mais. Mas, pelo menos, o prejuízo não é tão grande. Beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão, qualquer notícia está aqui no canal. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações.